e rapaziada e moçada amiga do canal filho caminhoneiro na Europa Maurício Silva meus amigos tô aqui e a vida Suécia e nesse vídeo desde o desembarcar até ali a doana ali na fronteira com a Noruega passar por muitos lugares diferentes sabe então no época era época época de frio né essa época era para tá muito muito gelo aqui sabe muita né mas hoje eu tô passando aqui há umas duas semanas atrás aqui tava muita né eu não tenho passado aqui mas pronto tenho relatos de amigos que passou por aqui tinha né e hoje eu tô passando aqui meus amigos como vocês podem ver o vídeo não tem nada de neve nada 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 nem gelo nem neve temperatura tá oscilando aqui entre 3 e 6 graus o que está muito agradável sabe bomba trabalhar porque o gelo e com neve é muito sofrido sabe a gente que vai ter que pôr corrente nas rodas para poder andar com corrente devagarinho cara né caminhão deslizar e por isso tal então graças a Deus não vai sendo preciso eu eu tenho colocado né corrente nas rodas e esse vídeo eu quero mencionar o canal aí dois canais né de dois companheiros aí aliás três canais e o canal é o Cláudio Alcântara é o dono ali da onça a onça tá quase pronta meus amigos a onça do Cláudio Alcântara tá quase pronta daqui a pouco ela tá aí bebendo água e apavorando tudo mais tudo tá bom então meu amigo Cláudio Alcântara é peço vocês aí tá bom pessoal vão lá no canal dele lá conhecer Cláudio Alcântara motorista vai lá se inscreve lá deixa os comentários pode dizer que vem aí no canal filho caminhonete Europa e ele vai receber lá vocês por uma boa né e retornar em vocês tá bom e outro canal também que eu quero mencionar aqui é o canal do o colacão o meu amigo colacão falou colacão é colacão a gente quer quer ver que tu acelerar aqui conosco aí rapaz qualquer dia aí tira uma passagem aí moço e vem acelerar aqui tá bom dá um descanso para o louro aí beijo no coração meu irmão para todos os companheiros aí os estradeiros motorista aí o tá bom o tapetão preto aí do Brasil e o outro vai ser no vida de caminhoneiro pastel tá bom o meu amigo pastel grande abraço aí EA vai ser no pastel né canal vida de caminhoneiro pastel ele faz ali o Internacional Sudamérica Chile Argentina esses países e desse jeito um abraço aí para todos os companheiros aí rapaziada em que acelera aí no Internacional aí tá bom grande abraço meus amigos amigos peço que vocês aí pessoal vão curtindo se inscrevendo no canal deixando seus comentários aí tá bom um forte abraço beijo no coração e vamos para frente tá bom vamos para frente segue a vinheta tudo de bom quando de ti eu fico longe é muito triste nessa tristeza os olhos ficam a chorar sinto a falta das suas mãos aveludadas na minha cabeça o corpo inteiro a deslizar é como é gostoso esse teu jeito assim mulher é como é gostoso esse teu jeito assim mulher perto de ti fico aceso e atrevido com a coragem de um animal selvagem e quando vejo em teu corpo estou agarrado e tudo isso é por teu jeito assim mulher vamos por aqui vamos por aqui aqui pessoal temos aqui um centro comercial nessa baixada aqui do lado direito e do lado esquerdo do lado direito esquerdo tem o ikea tem ali o supermercado ele e do lado direito temos aqui um centro comercial grande também que bomba sem tudo aqui olha o ikea aqui ó as compras aqui faz as compras de móveis aqui os móveis são bons do ikea bom dia esse teu cheiro de barato olha aqui ó não sei se comece algo grande aqui ó a gente está sendo de ônibus né opa vai entrar ali uma rainha da estrada uma escaneona vermelha vamos abrir para a esquerda para passar ela a gente consegue passar né que parece que ela está vazia e acelerou já acelerou sim senhor a gente vai ver se a gente passa ela ou não ela anda bem ela anda bem e o sujeito já acelerou um revolver tão estranho eu quero passar ele para mostrar para vocês para fazer essa filmagem vai eu vou atrapassar o sujeito pisa o pé eu volto para trás ele tira não entendi não olha aí pessoal que revolta mais estranho esse ó três eixo atrás deixa pesado deixa pra caramba é uma rainha da estrada aí uma escane assim positivo pessoal olha aí a vela no retrovisor já tá ficando para trás já já ficou para trás já ficou para trás já mora aqui na frente aqui tem uns controles aqui na frente tem uma situação muito bonita aqui meus amigos tem uma ponte aqui aqui o qual nós vamos ontem estava a noite não deu para fazer essa filmagem mas hoje olha aí olha para vocês tem dois marcos os cabos e essa região é bonita essa região é muito bonita algumas ilhas não dá para mostrar bem essas ilhas e de um lado e do outro as casas lá embaixo olha aí olha aí as casinhas coisa mais linda mais chique mais show e os maços da ponte o 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